Pessoal, vamos falar sobre mais uma pesquisa que saiu ontem do BTG Pactual FSB, que nessa o Bolsonaro perde de todos, Lula no primeiro turno, e aquela coisa maravilhosa, sabe como é que é? Vamos entender esse assunto aqui direitinho. Essa notícia foi sugerida por Vot Armamentista, Bruxo Quelec e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, meu amigo, a gente continua a nossa sina de pesquisa a cada 5 minutos no Brasil. Nunca houve isso na história do Brasil. Lógico, pesquisa eleitoral sempre teve, mas faltando 10 meses para a eleição, 8 meses para a eleição, fazer pesquisa tanta assim, toda semana saindo pesquisa nova, é algo inédito. E lógico, faz a gente desconfiar dessas pesquisas todas. Como eu falo para você, se você não está pagando pela pesquisa, meu amigo, é porque a pesquisa está sendo paga para te influenciar. E o fato do BTG Pactual ter sido fundado pelo Paulo Guedes não quer dizer absolutamente nada. O Paulo Guedes estava lá na origem do BTG Pactual, mas já saiu do banco já faz muito tempo. E o fato é que o pessoal que está lá no BTG é muito mais lula do que Paulo Guedes ultimamente. Não tenha dúvida nenhuma, continua sofrendo dos mesmos problemas de todas as demais pesquisas que temos por aí. Lembra, pesquisa, se você não está pagando por ela, é porque estão usando ela para te influenciar por alguma coisa. E está mais do que claro que eles iam fazer esse negócio. Eu alertei há um tempo atrás. Reparou quando as pesquisas começaram a dar números melhores para o Bolsonaro? Eu falei, olha só, isso é um truque. Eles estão fazendo esses números melhores para o Bolsonaro, para depois o pessoal falar, não, então agora eu acredito em pesquisas sim. Agora as pesquisas estão acertando, não sei o que lá. E aí depois eles iam voltar com as pesquisas manipuladas de novo, botando o Lula ganhando no primeiro turno. E olha, exatamente o que está acontecendo. O fato é, pesquisa a essa altura do campeonato serve para bolotas. Não serve para nada. Zero. Nieto. Esquece esse negócio. Mas, enfim, estão fazendo essa coisa toda aí, falando que não sei o que lá, que Lula no primeiro turno, Bolsonaro perde para todos. Quando é que eu já ouvi essa história antes de Bolsonaro perde para todos no segundo turno, né? Pois é. Bom, a gente está com a pesquisa aqui e a gente vê alguns pontos que são bastante claros. Então, de novo, a gente tem aquele fenômeno que o voto espontâneo no Bolsonaro se mantém praticamente igual com o voto estimulado, enquanto para o Lula cresce bastante. Ou seja, ainda tem muita gente nessa pesquisa falando Lula, simplesmente porque é um nome conhecido. Não é porque a pessoa realmente planeja pensar no Lula, né? Ou votar no Lula. Lembra que no Brasil a votação não é estimulada. Você não tem uma lista de candidatos para você escolher ali na sua frente. Você tem que saber o número do seu candidato. Ela é espontânea, a votação no Brasil. Então, na pesquisa espontânea, a diferença dá menor. Mas, como eu falei para vocês, esses números aqui, eles manipulam para o lado que eles quiserem. Faz muito pouca diferença isso daí. Fazem mais um monte de colocações aqui, que a posição já está tomada e não vai mudar, e que pode mudar de posição, o que não quer dizer nada também. Porque o que mais tem por aí é a gente dizendo que já decidiu o voto e não vai mudar de jeito nenhum e depois vai mudar mais para frente. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Quando chegar no dia final, no dia do segundo turno, e tiver lá Lula ou Bolsonaro, muita gente que hoje não quer o Bolsonaro de jeito nenhum vai pensar duas vezes nessa história aí. Vai preferir o Bolsonaro, porque, no final das contas, a alternativa é o Lula. No cenário de segundo turno, Bolsonaro perde para todo mundo. Caramba, hein? Olha só o Deja Vi de 2018 aqui, né? Bolsonaro não ganha de ninguém no segundo turno e coisa e tal. Pois é, né? É aquele negócio. Enfim, tem mais um monte de informação aqui. Eu acho que não vale a pena ficar falando sobre tudo isso daqui. Como eu disse para vocês, acho muito pouco provável que isso tenha qualquer relevância a essa altura do campeonato. É lógico, isso está sendo usado também para dar uma estimulada na esquerda. O pessoal reparou que os números, meramente os números caindo a diferença entre Lula e Bolsonaro. O pessoal da Lulista ficou desesperado, começou a tirar apoio do Lula. O PP lá da Bahia saiu do apoio do Lula, não sei o que lá. E falou, não, caramba, temos que voltar com as pesquisas manipuladas. Senão a gente vai perder antes do tempo. Não pode, não sei o que lá. É aquele negócio, né? Estão tentando tudo aqui, mas não tem lógica nenhuma esses números de estar Lula na frente de Bolsonaro. Não tem nenhuma lógica isso, né? Enfim, outra coisa que eles estão colocando aqui, né? Porque na cabeça deles, o Bolsonaro estava melhorando nas pesquisas por conta do Auxílio Brasil. Eu já falei para vocês que tem muito mais além disso. O Auxílio Brasil certamente ajuda Bolsonaro nas pesquisas, não tenha dúvida alguma. Mas não é só isso. Não é isso que está fazendo o Bolsonaro subir. Isso é uma ilusão que o pessoal tem. Justamente aquela ideia, não, que está dando dinheiro, então vai ajudar o pessoal, não sei o que lá. E aí eles estão colocando aqui justamente para tentar contrabalançar o Auxílio Brasil, dizendo que o pessoal prefere Lula, né? E, de fato, você tem muita gente que recebe auxílio no Nordeste. O Nordeste é majoritariamente Lula. O Bolsonaro não precisa ganhar o voto de todo mundo que ganha Auxílio Brasil, né? Mas ele pode, com certeza, ele vai ver ao longo do tempo isso aumentar. E é a mesma coisa, é a mesma história do Nordeste. O Bolsonaro não precisa ganhar no Nordeste. Ele pode perder no Nordeste. Desde que ele perca por pouco e ganhe nas outras regiões, pronto, já é mais do que suficiente. Então, o pessoal fica criando essas ilusões de que, olha só, Bolsonaro acabou, não tem mais chance, agora é Lula, não sei o que lá. Cara, Lula não vai, gente. Lula não vai, esquece. Até a Glaise Hoffman está admitindo aqui já que, olha só, ah, eles são mais fortes nas ruas e nas redes. Vocês são fortes aonde, então? Na imprensa, né? Só pode ser. Acho que, nesse caso, ela está certa. Na imprensa, se a votação brasileira fosse decidida só por jornalista, meu amigo, Lula já estava eleito antes da eleição começar, não precisava nem fazer a votação, já seria 99% a zero. A coisa assim, não tem nem chance, né? Enfim, é porque o que resta, né? Nas ruas, Bolsonaro é mais forte. Nas redes sociais, Bolsonaro é mais forte. Aonde que Lula é mais forte, então, né? Enfim, a gente sabe que isso daí é lorota. Agora, eu fico preocupado também com algumas coisas, porque Bolsonaro parece estar muito tranquilo com essa vitória dele. E, embora eu ache que Bolsonaro vai ganhar, com certeza, eu não acho que essa eleição vai ser tão fácil quanto a eleição de 2018, tá? Eu acho que a gente vai ter mais problemas aqui, vai ser mais difícil, vai ser mais apertado o resultado final. E daí, decisões como colocar o Braga Neto como vice podem ser preocupantes. O Bolsonaro tem que agir estrategicamente, tem que conquistar gente do centro. Esse negócio de botar um cara que já é da direita, que não vai agregar nada, não vai trazer nada pra ele, isso é um erro. Ah, mas o Lula tá errado também com o Alckmin, porque o Alckmin tem um monte de problema. É, tem um monte de problema. Mas vai ter um monte de gente do centro que vai ver o Lula como o mais moderado, porque tem o Alckmin como vice. Isso foi uma boa jogada do Lula. No final das contas, de novo, quando eu falo que foi uma boa jogada, eu não tô dizendo que vai dar certo. Eu acho que o Lula vai perder a eleição. Não vai dar certo no final. Mas é uma boa ideia. A intenção é boa. Tá indo no caminho certo de trazer mais gente do centro. No final das contas, quem é Bolsonaro já vai votar em Bolsonaro de qualquer forma. Quem é da esquerda já vai votar no Lula de qualquer forma, ou em quem quer que seja o candidato da esquerda. Quem é da direita, quem é conservador, já vai votar no Bolsonaro de qualquer forma. No final das contas, não vai ter outro nome pra escolher lá. Vai ter que ser Bolsonaro mesmo. Agora, quem vai decidir esse negócio no final das contas é o pessoal que tá no meio. Não é nem o pessoal que tá na extrema direita, nem o pessoal que tá na extrema esquerda. Braga Neto agrada muito a turma que vota no Bolsonaro. Eu concordo contigo. Agrada muito o pessoal, porque é um cara que vai estar do lado do Bolsonaro. Não vai ter risco de impeachment. É um cara tranquilo pra estar com o Bolsonaro para a turma do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não precisa ganhar voto na turma do Bolsonaro. A turma do Bolsonaro já vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Ele não precisa ganhar voto novo ali. Ele precisa ganhar voto novo no centro. O ideal seria ele trazer alguém de centro pra fazer a chapa com ele, pra ele poder ter alguma coisa. Ah, isso vai aumentar o risco do impeachment dele? Vai, vai aumentar o risco do impeachment. É lógico que vai. Mas isso quer dizer que vai sair o impeachment? Não, não quer. E por outro lado, como eu falei, essa eleição não vai ser tão mole quanto foi em 2018. O Bolsonaro tá abrindo mão de uma oportunidade de chamar alguém mais de centro. Quando eu falo alguém de centro, é alguém que a turma do Bolsonaro não gosta. Eles não vão gostar. Você vai falar um nome, igual o pessoal do Lula não gostou do Alckmin, o pessoal do Bolsonaro não vai gostar dessa pessoa de centro que ele deveria chamar pra chapa dele. Eu tô preocupado com o fato dele ter escolhido o Braga Neto. Não porque o Braga Neto seja ruim, não tô dizendo isso não. Eu acho que é ótimo, acho que a turma do Bolsonaro vai gostar do Braga Neto, não tem aí, não tem a dúvida. Mas ele perdeu a oportunidade de chamar a gente, alguém que pontue mais no centro, que traga pro governo uma imagem de moderação. De, olha só, não é um cara extremo que tá ali, é um cara moderado. Enfim, acho que foi um movimento errado essa do Braga Neto. Parece que já tá consolidado, que vai ser ele mesmo o vice do Bolsonaro. Tomara que Bolsonaro não erre mais muitas coisas entre agora e a eleição, porque cada errozinho desses vai tirando menos chance dele se reeleger. Não vai ser tão fácil quanto 2018. Vai ganhar, mas não vai ser tão fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.